Fala aí galera! Beleza o Wolves de Felendo e precisa ser aqui mais de um vídeo do canal com Clash Royales mesmo. Pessoal estamos aqui para o 3 batalhinhas né, me desculpa, 3 batalhinhas do nosso querido, da nossa querida conta. Tá bom? Não, pessoal, esse celular não é meu tá? É de um amigo meu, é porque... É por causa que esse, é por causa que eu tava no celular e ele tava consertando. Então é, você sabe como é que é né, pessoal, é parada que são os outros né. Enquanto ele, enquanto ele não tirou nenhum dano da minha... Mano, eu acho isso muito estranho, tipo... O, a, os servos eles dão, eles dão um dano assim, tá ligado muito. Mas isso é muito estranho, pessoal. Malheu! Os dois morreram, só que de jeitos de... Morreu para o flechado e morreu para o príncipe normal mesmo. Xitabalabagalabaxitabalabá Tá pessoal? Tinha uma boa vida... Mano, pessoal, o bom da Mini P.E.K.K.A. é que ela tem uma defesa boa. Pessoal, ela tem uma defesa boa, muito boa. Mini P.E.K.K.A. Meu Deus, meu Deus e boa. Ha, ha. Pessoal, não me liguem se tem essa foto aqui. É porque foi uma caricatura que um amigo... Que um primo meu fez de mim, tá? Ele me mandou. Então, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Vida boa que eu tô tirando. Vida boa que eu tô tirando. Manda isso daqui, ó. Aqui, ó. Beleza, Mini P.E.K.K.A. aqui, ó. Vai cuidar aqui do recado. Vai ajudar o cavaleiro. Beleza, não tirou nenhuma vida. Beleza, as duas morreram ao mesmo tempo. Meu Deus, e tá indo. Príncipe, príncipe, você vai salvar a gente. Não! Pessoal, eu tô muito curto. Beleza. 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 Hum, é pra com o cocô. Um, é pra com o cocô. Um, dois, três. Pessoal, vamos fazer isso. Perdemos, né? Perdeu mais de boa. Que like, né? Tá, pessoal? É, então, o guerreiro BR, o guerreiro brasileiro, né? Ganhou. Mas, tamo lá, bora. Buscando adversário. Acho que eu vou ver. Meu Deus. Só minha boca tá doendo muito. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente é muito bom. Aqui é mona. Aqui, que, 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 que é. O Z game. Ta, 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 ta. Lili ligado. Molheu. Só quatro ficaram. E nenhum desses só bebeu. Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Boom. Tinha uma vida boa. Tinha uma vida que corta giro, tá ligado, pessoal? Vida aqui, joga. Daqui tá corta giro, mano. Meu Deus. Que dano. Que dano, pessoal. Que dano. Que dano lindo, pessoal. Que dano, mano. A gente é muito cortar giro mesmo, mano. A gente corta muitos giros. A gente corta muitos giros. Entendeu a piada? Entendeu? 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 Ah, mas eu, ai. Um dano, yes, pessoal. Conseguimos. Tá bom? Vamos ficar atrasando agora ele. Então que agora vai se atrasar. Me atrasando, minha vida. Jesus. Jesus não atrasando. Me faz ele me atrasando. Me atrasando. Me atrasando. Agora eu tô ferrado. Me atrasando. Me atrasando. Me atrasando. Agora eu que tô ferrado. Eu também não sou burro. Saber que eu sou um humano com... Pessoal, vocês sabiam que eu sou um humano que pensa? Nossa! Mito. Mito. Tirada mito. Tirada aqui, ó. Tirada aqui. Só das boas, hein? Tirada de alta qualidade, pessoal. Pra vocês ficarem longe. Tirada aqui de alta qualidade. Bora lá. Bora lá. Trezentos. Trezentos. Duzentos. Pessoal, duzentos. Duzentos. Tão pouco. Tão pouco. Tão pouco a vitória. Tão pouco. Tão pouco. Tão pouco. Ganhamos. Ganhamos, pessoal. Uma partida já foi tudo. Uma partida já é tudo, pessoal. Uma partida já é tudo. Mas, pessoal, o vídeo foi esse. Então, até a próxima aí. Tchau. Falou, galera. Tchau. E aí E aí